Fala galera, tudo tranquilo com você? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, eu gostaria aí de primeiramente já informar vocês que no dia de hoje não teve live, estava programado, mas infelizmente eu acabei batendo minha mão, eu tô com muita dor na minha mão, não tô conseguindo fazer nada, mas vim aqui fazer esse vídeo pra vocês, porque senão vai começar a acumular notícia, vai ficar atrasado, e não vai ser legal isso, então eu vim pra fazer especialmente esse vídeo pra vocês de notícias, espero aí que vocês gostam, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que essas notícias possam tirar as dúvidas, e se caso tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, farei o possível pra estar respondendo o mais rápido possível. Então bora lá pro vídeo. Antes de começarmos as notícias, gostaria de trazer aqui pra vocês, pessoal, sobre a Uhul+, a Uhul+, é muito mais que um clube de descontos, aqui você vai fazer o teu cadastro, tu pode contratar um dos três planos, Uhul Brasil, Uhul América e Uhul Mundo, aonde você vai ter 5% de cashback no Uhul Brasil, 10% de cashback no Uhul América e 15% de cashback no Uhul Mundo. Tu vai pagar um ano e vai ganhar dois para utilizar e desfrutar desses cashback. E além disso, você vai ter desconto e frete grátis em centenas de empresas que estão cadastradas na Uhul+. Então não perca tempo, vai lá, faça o seu cadastro no site, contrate o teu plano, receba o cartão da Uhul e faça tuas compras ganhando cashback, descontos e mais frete grátis em algumas delas. Como vocês podem ver, são centenas de empresas e eu tenho certeza que uma delas vai te alegrar e vai fazer você assinar um dos planos da Uhul+. Pessoal, a nossa primeira notícia de hoje é referente ao CrossHelm Guilds, para você invitar pessoas de outros servidores para a tua guild e deixar aí com que elas mexam no baú da guild, sejam membros, raiden, sejam oficiais, GM, etc. Então olha só, CrossHelm Guilds está disponível para o prepet do The War Whiffin. Porém, pessoal, olha só, não é possível ainda os membros da guild que fazem parte de outros realms, de outros servidores, acessarem o banco da guild nesse exato momento. Por quê? A Blizzard está deixando isso para o próximo patch, que vai ser o patch 11.0.2. Muito provavelmente vai ser no dia 30 ou vai ser aí quando for lançado o The War Whiffin, a expansão já final no lançamento no dia 26. Outro ponto, pessoal, aqui eles não falam sobre os bugs que estão ocorrendo. Em momento nenhum eles sinalizam sobre esses bugs. Tudo bem, mas quais são esses bugs, Triaka? Cara, tem jogador que está invitando pessoas para a guild que são de outros servidores. Quando a pessoa aceita, dá erro, não consegue joinar. Quando você vai procurar a guild na listagem de guilds para outros servidores, não aparece. E quando aparece, a pessoa tenta aceitar e dá erro, não consegue entrar. Quando você tenta passar o cargo de GM da guild para alguém de outro servidor, dá erro também. E quando você tenta colocar oficial uma pessoa que esteja em outro servidor, também dá erro. Lembrando que isso não é para todo mundo que está ocorrendo. Mas várias pessoas estão relatando isso, tanto no fórum da Blizzard como no próprio jogo da Blizzard. Então, cara, está ocorrendo esses problemas. Esperamos aí que a Blizzard consiga resolver o mais rápido possível. Pessoal, a nossa segunda notícia é referente à raid. A raid mítica Nerubar Palace. Veio várias mudanças para o Nerubar lá no Cicran e no Kiveza, pessoal. Esses dois bosses da raid tiveram algumas mudanças. A gente vai ver agora. O Grax de Devoter. O Digestive Acid teve o dano aumentado em 33%. Lá no Cicran, o Cosmic Shards, ele teve um dano inicial aumentado em 300% e o dano periódico aumentado em 200%. Cara, isso é muita coisa, velho. É muita coisa. O Shattering Sweep, agora ele vai fazer com que o Player, ele tome 500% de dano adicional, né? Dando o bônus dos Shards para cada Simulacrum que for destruído por 10 segundos. Caramba, velho. Já aqui no Kiveza, o Assassination teve o dano aumentado em 20%. Chasmal Gash, dano reduzido em 50%. Mas o Tic Rate, a taxa de Tic, ela foi aumentada para 1 segundo. Antes eram a cada 2. E a duração total foi reduzida para 35 segundos. Antes eram 40. Mesmo assim, eu acho que é pesado, cara. Cada 1 segundo dá um Tic de dano, tá? O Dark Víscera, o dano aumentado em 42%. O Death Cloak, agora vai fazer com que a habilidade, ela seja permanente quando pegar 3 stacks. Já o Eclipse, o Kiveza Veils, Sections of the Runes. Vai aparecer aí ondas da escuridão, dando dano de 863... Na verdade, 8.634.465 de dano em qualquer player que for pego por ele. Caramba, mano. É hit kill, mano. É hit kill. Eternal Night. Eternal Night, o dano aumentado em 50%. Nexus Daggers, dano aumentado em 50%. Queen's Bane, dano aumentado em 10%. Mas vai durar por 9 segundos. Antes eram 10. E Rage Seed, dano reduzido em 15%. O Silken Court, o Boss Silken Court. Malt of Overruled Paranoia e Malt of Unreleting Rage. Foi mudado aí o desenho dele, o Toll Type dele. Indicando uma forma mais clara de mostrar a funcionabilidade dele. E continua o mesmo que já estava sendo testado anteriormente. Então, essas aqui foram as mudanças para a raid mítica Nerubar. Pessoal, em um dos meus vídeos de notícias do dia de ontem, eu trouxe que houve bastante Nerfs e Buffs em várias classes. E classe que tomou Nerf, aliás, que tomou Buff no dia de ontem, tomou Nerf hoje. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. The War With in Beta, modificações de classes no dia de hoje, o Hot Fix para o dia 25, Mage Nerfado, Ruge Buffado. Então, aqui nós tivemos ontem o Mage, ele teve Buff em algumas habilidades e hoje ele tomou Nerf. Então, olha só, teve o Nerf na Living Bomb, teve Nerf no Leech Fuse e no Explosive Genunite. Já aqui no Frost teve alterações de aura. Foi adicionada uma aura, foi removida a outra e foi alterada mais uma. Teve mais uma nova alterada. Aqui para o Ruge, nós tivemos Hero Talents, o Deathstalker, o Clear Withness, ele teve Buff, tá? Era 20% do Attack Power, subiu para 100%. Já o Deathstalker's Mark, ele era 71% de Attack Power, subiu para 120%. Já o dano periódico dele, do Ambush ou do Mutilate, era 25%, subiu para 40%. Já aqui no Fatal Intent, o dano das suas habilidades em inimigos acima de 20% de vida, eles têm uma grande chance de aplicar Fatal Intent. Quando o inimigo cair abaixo de 20% de vida, o Fatal Intent, ele vai aí atingir o alvo. Antes era 20.000, tá? 20.000, agora é 0. 0 vezes 1 mais a tua versa, vai ser vezes esse 0 de dano por Stacks. Aqui eles não deixaram muito bem especificado quanto que vai ser esse dano, tá? Mas não é mais esse 20.000. Aqui ele está como 0, a gente não tem o valor para a gente fazer um cálculo de quanto que aumentou. Linger in Darkness, lá no Assassination ainda, tá? Depois que o Death Mark expirar, você vai ganhar 30 segundos de... Antes era um 10%, agora é 20% de dano aumentado de natureza. Os teus DOT vão dar muito dano, tá? Após o Shadow Blades expirar, você vai ganhar 30 segundos de 20% de dano de Shadow. Antes era um 10%, subiu para 20%. Momentum of Despair. Se você tem um dano crítico, aqui, cara, ele está muito esquisito, tá? Mas é com Fan of Knives ou com Shuriken Storm. Vai aumentar a tua chance de crítico strike do Fan of Knives e do Shuriken Storm e também do Crimson Tempeche. Ah, ele não dá para entender como que está aqui, tá? O Blade Power em 15% e o dano crítico em 24% por 12 segundos. Já o Singular Focus, o dano dele que ele dá nos alvos e também em outros alvos que você marcou, vai dar 3%. Antes era 3%, agora são 5% de dano de praga, acredito que seja praga, para os seus alvos marcados. Já o Symbolic Victory, também no Assassination, o Shiv, vai ter um dano adicional aumentado no teu próximo Evenum. Antes era um 10%, agora são 15%. Já no Sublit, o Symbols of Death vai adicionar um dano no teu próximo Eviscerate ou Black Powder. Antes era um 10%, agora são 15%. Então esses foram os Buffs e os Nerfs que saíram já no dia de hoje. Cara, é uma parada assim, acho que eles estão tentando nivelar tanto, mas eles nem sabem o que eles vão tentar nivelar, entendeu? Porque só com os Buffs que eles deram no Affix, aumentando a Maestria e a Redução de Coldal e tudo mais, eles já buffaram muito o Magefire, tá muito buffado, entendeu? Mas eles estão dando um Nerf, talvez eles só não estejam dando um Nerf no local certo para tentar equilibrar, porque ainda assim ele tá bem forte. A nossa última notícia, pessoal, do dia de hoje, é uma novidade, tá? É uma novidade que isso nunca tinha acontecido quando a Blizzard era dona do WoW. Agora que a Microsoft assumiu, a gente está tendo uma novidade. Não sabemos se isso é por conta da reclamação que ocorreu ou se vai virar rotina. Mas olha só, contas do Norte América vão receber compensação de Game Time pela manutenção estendida que teve no dia de ontem, tá? Gostaríamos de reservar um momento para relembrar o que aconteceu no dia de ontem, no primeiro dia de expansão do prepatch do The War Reefing, resultando em uma manutenção estendida para vários jogadores da Norte América, dos servidores de Norte América. Reconhecemos as dificuldades durante o lançamento inicial e nós estamos adicionando um dia extra de Game Time para cada subscrição do Norte América, Latim América, Austrália e Nova Zelândia, para as contas que estavam ativas no dia 23 de 2024. Nós estamos antecipando essa compensação que afetaram os jogadores antes do dia 15 de agosto de 2024. Players que podem vir a visualizar o seu Game Time visitando o site da Battle.net. Nós apreciamos a sua paciência, a sua contínua paciência e nós aí pedimos desculpa. Segundo a Blizzard, eles realmente estão arrependidos. Na verdade, não seria nem arrependidos, né, cara? Eles estão aí fazendo uma coisa que nunca fizeram e eu acredito que a comunidade tem que olhar com bons olhos isso. Não estou puxando o saco deles, mas eles nunca fizeram isso. Então, se isso virar uma rotina, sempre que houver problema eles devolverem a Game Time da gente, com certeza isso vai ser muito bom. E já que já ocorreu de ficarmos 2, 3 dias após a inicialização de uma expansão nova ou de uma Season nova, cheio de bugs, sem conseguir jogar e não ganhamos o nosso Game Time de volta. Já é um avanço deles. Pessoal, desculpa estar fazendo esse vídeo nessa situação, eu apenas não quis deixar aí acumular notícias para o dia de amanhã. Eu não estou legal, hoje nem consegui fazer live. Eu vou dar uma descansada, vou tentar estar melhor no dia de amanhã. Vou tentar fazer uma livezinha para a gente conversar, trocar uma ideia. E muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, que estão dando esse apoio. De coração, obrigado ao mesmo. Pessoal, um forte abraço para vocês e até mais. Fui!